Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal Tech Pro Cell Aqui que vocês podem ver, Samsung Galaxy A10, beleza? Aqui ó, Samsung A10 Ó, como é que está a situação do celular? Ó, tá muito envergado A cliente falou que o marido dela, né, jogou no chão com raiva, né? Aí trincou a tela todinha, junto com a carcaça e tudo E por incrível que pareça, ele tá pegando normal, né, ó Somente a tela quebrada, ok? Isso daqui é o processo de restauração, beleza? Vocês podem ver Comprei a tela aqui com o aro junto, né? Porque somente a tela em si não ia resolver, né? Porque colou na tela a carcaça torta, né? Aí não tinha como Então eu comprei a tela nova aqui, ó Junto com o aro, beleza? Aí troco, né? Mas primeiro, né, tem que ver se realmente Não danificou a placa também, né? Aqui pra fazer, né? A desmontagem completa, né? Abrir pro completo ele Botar a placa nesse aqui Todos os periféricos do celular nesse aqui E ver se tá prestando normal, né? Antes de Passar essa tela pro cliente, né? Fazer um orçamento aqui Aqui ó, galera, vocês podem ver Tá prestando normal Ligou aqui Só que tá meio, né, trincado Vamos abrir esse bicho, ó Primeiramente, vocês vão remover, né? Sempre os primórdios A pontinha do chip junto com o chip e os cartões, né? Aqui ó Beleza Aqui, galera, vocês vão passar a unha mesmo, ó Entre o aro e a tampa traseira, né? Pra levantar Já tá aberto aqui já Por causa da Da pancada que deram, ó Olha como é que tá a situação, galera, ó Está muito envergado mesmo Beleza Ó, vou passar por cima, ó Ou então, né, se não tiver a unha Aí vocês usam a palhita plástica Também serve pra Desprender aí Mas eu gosto muito de usar a minha A própria unha, né? Facilita bastante também Aqui ó Vou abrir aqui o A10 Beleza Aí ela falou que tá rachapadão Aí Não sei o que aconteceu Tacou com força Com tudo no chão Pra arrebentar Aqui, galera A tampa traseira do A10 Removida com sucesso Beleza Aqui, galera Você tira todos os parafusos aí Beleza Na parte de cima Na parte de baixo, né A desmontagem é completa Pra botar outro lado Com a tela junto Tem que tirar todos os parafusos mesmo Desmontar por completo mesmo Não deixar nada Nessa carcaça aqui Mas antes Tem que testar primeiro A tela nova E também a placa, né Se não tá envergado Se não danificou alguma coisa também Enfim Então eu vou tirar aqui os parafusos Beleza Aqui, galera Tira todos os parafusos, né Na parte de baixo Na parte de cima Vou levantar, ó Tem um canto aqui Ó Tem uma perninha aqui E outra aqui também Isso aqui tá mais fácil de tirar Vou usar aqui uma pinça, né Pra levantar a trava Beleza Aqui, ó Já foi logo tudo junto Porque tá envergado, né Ó Sim, galera Sempre remover a bateria, né Desconectar a bateria da placa Beleza Ó Desconectado Vocês vão pressionar o botão power Durante 8 segundos, né Para descarregar por completo, né A placa E seus componentes energizados, né Perfeito Desconectar aqui, ó O flex dos botões De volume De botão power Desconectar também A subplaca aqui, ó Tá vendo? A subplaca de carga E Da tela aqui, ó O flex da tela na placa Beleza Desprender aqui em cima também, ó O O Cabo da antena O branco E o azul de baixo, ó Ó, galera Vocês tem que prestar atenção Quando você tá desmontando Pra montar na outra carcaça, né Ver as posições dele, né O branco é por cima E o azul é por baixo Beleza Aqui O parafuso aqui na placa Vocês vão tirar Esse parafuso preto Bota no canto separado Pra não deixar Perto dos outros Pra não botar na hora errada Aí Aqui, ó Vocês vão levantar a placa, né Ó Se eu pegar, ó Sempre pegar a placa Nas bordas, beleza Mas com mais segurança Pra não danificar a placa, beleza Aqui, ó Está aqui a placa Ó Está envergado também, ó Ó Não sei se aqui Vai pegar aqui na câmera Ó Está envergado também, ó Ó Está envergado Tá vendo? Por causa da pancada que Deram aqui, ó Tá vendo, ó Pegou exatamente aqui, ó Envergou a placa também Ou seja Verificar se essa placa aqui Vai Funcionar corretamente Na outra Tela, beleza Aqui, galera Vocês vão levantar aqui, ó Beleza A proteçãozinha Ó O som aqui, ó Alto-falante do celular Ó Desconectar Beleza Aqui, galera O flex Que liga da plaquinha de carga Pra jogar pra placa, beleza Bota separada aí Ó Desconectar também, ó Azul vem pra cá, ó Tá vendo? Você tem que prestar atenção aqui, ó Azul vem pra cá Primeiro, ó Quando for montado de volta, né Ó Desconecta aí Beleza Ó Aqui também o branco, ó O flex O cabo da antena também Vocês vão tirar, galera No seu também Aí, ó Desconectado Ok Vou ter esse cabo aqui logo Porque vou passar pra outra tela, né Com aro Aqui, o branco E azul Azul, ó Por baixo, né É mais curto Certo Ok Passando esse buraco aqui, ó Esse buraquinho Pronto Aqui, galera Vocês vão Levantar a subplaca, né Ó Beleza Ele é colado aqui por baixo Tem cola por baixo Então você vai levantar devagarzinho, ó Ó Devagarzinho, ó Não faz nem força Pra não danificar a plaquinha de carga, ó Pronto Levanta Aqui A unifica a cola é aqui, ó Tá vendo? Na plaquinha de carga Pronto Aqui, galera Vocês vão tirar isso daqui também, ó Pra botar na outra tela Aqui, ó Essa outra tela também tem Aqui, ó Não tem, né A proteçãozinha aqui também, ó Do microfone Não tem Então, ó Tira isso daqui também Ó Tira isso daqui, ó Tira essa parte de baixo Isso aqui também, ó Tira aqui Aí, galera Eu tirei Vou botar aqui, ó Pra não esquecer a posição certa dele, né Aqui eu vou usar uma pinça Pra remover Essa proteçãozinha do microfone, né Muito importante Pra não pegar poeira, né Pra levantar, ó Certo Eu vou usar a pinça, né É colado, galera Pronto, ó Beleza A parte de baixo Ok Tirei aqui Aqui, galera Agora, a parte de cima A borrachinha do sensor Aqui, principalmente, ó A borrachinha do sensor Vocês vão tirar Beleza Removo a borrachinha do sensor Aqui, galera Vocês vão remover aqui O som auricular, né Vocês estão vendo Aqui também, ó A alta proteçãozinha Da parte de cima também Remova também aí Agora, não deixe nada mesmo Nessa tela aqui, ó Beleza Desmontagem completa Do beijo mesmo Por isso que eu só peço Tela, galera Sem aro Porque dá muito trabalho Demais Com aro, né Tem que desmontar tudo Na outra tela velha, né Os componentes e tudo E botar na tela nova, né Dá muito trabalho Demais Aí o serviço Que você está fazendo aqui Você pode estar fazendo Em outro celular já Agilizando já o serviço Aqui, ó Vou botar aqui Vou levantar com a pinça Ok, aí, ó A parte de cima Vou botar aqui A parte de cima Perfeito Aqui, galera O botão Vamos remover Qual primeiro aqui O vibracal, né O que eu faço aqui Para remover o vibracal Colado embaixo Eu uso o ápice opropílico Ó Jogo por baixo mesmo A gente arqueia O ápice opropílico Ó Tem um canto aqui Favorável Para me botar A pinça Beleza Ó Vou levantando Ó, galera Não faz muita força não Só para levantar mesmo Onde está A cola está pegando Ó Levantei um pouco Beleza Não levantei muito Porque vocês podem danificar Ó A parte de baixo agora Aqui, ó Onde está o vibracal Ó Passa a pinça aqui Por baixo Devagarzinho, ó Ó Devagarzinho, ó Levanta Beleza Aqui, ó Sem rasgar o flex Do vibracal Vibrador, né Que tanto faz Se vocês se chamarem aí Removi o vibracal, ó Beleza Aqui, galera O som auricular É a mesma coisa Que o flex Está vendo Ele é colado embaixo Então eu vou usar aqui Alco isopropílico, né Ah, eu jogo aqui, ó Por baixo Aí, ó Alco pega lá embaixo Da cola Beleza Beleza Eu vou usar aqui A pinça Ó Tem um canto aqui Para levantar Que posso até rasgar Esse daqui Esse daqui é bem sensível Galera Esse daqui, ó Então eu vou usar aqui Um Tipo uma agulha Para botar por baixo Tentar levantar Esse bicho Eu não posso Rasgar o flex É, galera Vai ser complicado mesmo, hein Vou botar aqui no canto Vou levantar Aí, galera Quando vocês pedem Tela com aro também, ó Você tem Tem que ter maior cuidado Para não danificar Os componentes também Aqui, ó Consegui pegar aqui embaixo Ó Nunca pega, galera Na beira O flex Onde está mais fraco Aqui Não é aqui, ó Que liga aqui, tá vendo? Esse meio aqui É que é o mais fraco Estou pegando aqui nos cantos, ó Ó, beleza Eu vou aqui Colocar a coisa Para não Rasgar O flex Do som auricular Aí, ó Facilitou muito Aí, tá vendo? Eu levantei Sem rasgar Também, vocês podem ver Perfeito Ó, vamos levantar agora Ele aqui O som auricular O som auricular Ó, vocês vão levantar Ó Muito, ó Devagarzinho, ó Vê se não está Radificando Ok Nossa, aqui é muito sensível Aí, galera Ó Aqui, ó O som auricular Beleza Aqui, ó Não está estragado Não estraguei nada aqui E a borrachinha Que vem junto com ele aqui Vocês vão tirar também Aqui, ó Cuidado agora Para não Aí, ó Beleza Depois você passa umas colas aqui Para segurar melhor aqui Beleza Tava assim, ó Aí, a proteção Tá vendo? Para não entrar poeira Sujeira aqui, ó Tá vendo? Para não entrar Poeira Perfeito, galera Perfeito Tá passando a colinha Para segurar Essa redinha aí Beleza Deixa eu ver aqui Se tem proteção também Esse aqui também Vem junto com o aro Também Ó, galera O que vem É junto Vocês vão tirando tudo Aí, ó Aí, ó Tirar esse aqui também, ó Beleza Vejo a posição certa, galera Antes de botar no outro ali Beleza Pronto, ó Desmontei aqui Certo, né? Agora só falta os botões Daqui a coisa mais fácil do mundo, galera Ó Ele é colado por baixo, né? Vocês vão pegar Ó, com isopropílico, né? Deixa eu ver qual canto favorável Para me levantar Eu vou usar aqui, ó Nesse canto aqui, ó Você está aqui Álcool isopropílico, ó Para pegar Atrás, né? Do Dos botões Ó, pega uma pinça Levanta devagarzinho, ó Ó Por baixo, ó Ó O álcool isopropílico Vai descendo junto, né? Amolecendo a cola por baixo, ó Ó Passa devagarzinho, galera Não faz força Porque daqui É o principal do celular também, né? Os botões Ó, vou deslizando Por causa do álcool isopropílico Tá encharcado E vou removendo Ao mesmo tempo Vai, aqui está duro Eu vou usar aqui Alquizopropílico, né? Beleza Alquizopropílico, né? E vou removendo O botão Ó Sem fazer força nenhum Aí, galera Com calma mesmo, ó Pronto Sem fazer força nenhum, ó Eu removo O flex dos botões Power de volume Eu não enverguei, ó Só Passei álcool isopropílico E passei Deslizando com a pinça O botãozinho aqui Do A10 Ok? Agora a bateria Aqui, galera Vamos remover Beleza Beleza A bateria Eu vou usar aqui Alquizopropílico, ó Vou usar onde tem o espaço Pra me jogar Alquizopropílico Aqui atrás, ó Ó, galera Não usa nada de metal Afiado Pontiagudo Qualquer coisa que Fura a bateria Pra não danificar, beleza? Eu vou usar aqui A espátula Vou passar aqui Por baixo Ó Porque essas baterias aqui Da Samsung Não tem aquele Puxador assim O cara puxa Que consegue remover a bateria Com mais segurança, né? Complicado Aqui, eu vou levantando Ó Agora não envergue Muita bateria, não Vocês podem Anificar a bateria Vou usar aqui Deixa eu ver Cadê o Ó Alquizopropílico, né? Ó Pra jogar embaixo Da cola da bateria Aqui, eu vou usar aqui Um plástico aqui, ó E passar por baixo Cortando A cola Do Celular Da Do A10 Ó Galera, ó Aos poucos Vocês vão fazer Um jogo assim, ó Beleza, eu tô vendo Que tá entrando Ó Alquizopropílico, ó Enchar aqui Ninho de alquizopropílico Aqui Pra facilitar aqui A remoção Da bateria Aí, ó Então, a gente tá cortando, ó Se não usar a estação de ar quente Se não usar nada aqui, ó Talvez seja mais fácil, né? Tirar na estação de ar quente Beleza Aí, ó Entrei até aqui, ó Cadê a espátula? Assédio Aqui Eu vou usar aqui O plástico bem fino agora Passar por baixo E vou cortando, ó Até a ponta aqui, ó Isso aqui Isso aqui dá trabalho Tirar essa bateria Cê é doido Ainda bem que não tem Flex por baixo Pra atrapalhar Se tivesse Era pior ainda Era mais trabalhoso Certo Então, a espátula Ó, agora não tá afiado Não tá nada, né? Cuidado pra não usar coisas Afiadas Ó Levantando aqui, ó Ó Devagarzinho mesmo, ó Ó Vou sem fazer força, galera Olha ali, ó Tá indo a colar ali Por baixo da bateria Vou cortando Aí, ó Cortando Ó, galera Não deixa envegar Muita bateria, não Deixa envegar demais, aí Aí, lascou Aqui, ó Alquizão propílico, ó Jogar onde tá a cola ali Pronto Enxarquei de cola, né? Ideal Ó, chega facilita, tá vendo? Pra remover A bateria Do Samsung A10 Aqui, ó Tá vendo que não enveguei Quase nada Ó Só vou desentortar O lado que eu botei aqui, né? A espátula Aqui, ó Não tá rasgado, galera Vocês podem ver Não tá furado Não tá nada Beleza? Ok, perfeito Verifico se não ficou nada pra trás Não Pronto, galera Aqui, a tela velha aqui, ó Beleza Vou deixar aqui em cima Aqui, ó E vamos pra tela nova Aqui, galera Na tela nova Vocês vão testar Ela também, né? E a placa, né? Que a processa de restauração Se tiver algum problema Vai ter que falar pra pessoa Se ela vai querer arrumar Porque a queda foi brusca demais Aqui, ó Beleza? Tela display Frontal Do Samsung A10 Aqui, ó Vocês vão botar A placa, né? Na carcaça Óbvio, né? Pega a placa aí, ó Beleza Bota aí Na carcaça nova Ó Ficou tão envergado, né? Mas dá pra Pegar de boa, galera Aqui, ó Beleza Bota o parafuso, né? Que tá aqui na placa Aqui de baixo Lembram? Pra segurar Pra não ficar Balançando Caindo Beleza Aí Botei o parafuso aqui, ó Então, agora Tá desfocando muito Aqui, ele botei o parafuso, né? Vamos botar a subplaca, né? A plaquinha de carga Vamos botar aqui Perfeito A bateria, né? Ok A bateria Conecta aqui, ó O flex na Ó Chega bem curta Chega bem curta Essa coisa aqui, ó Chega Chega pulso Pronto, galera Botei aqui Encaixado, né? O flex também, ó Dá a plaquinha Pra subplaca, né? Vou colocar certinho, ó Beleza Perfeito, galera Aqui, ó Ok Tá conectado Tudo certinho O botão, né? Cadê o botão? Vou flexar os botões aqui, ó Beleza Para acionar o botão power, né? Aqui, ó Desconectar aí, ó Vamos conectar aqui a bateria Beleza Aí, conectado a bateria E vamos ver Se o celular vai ligar, né? Testar essa tela também Vamos ligar ele aqui, ó No botão de um power Aí, galera, ó Ligou A imagem do celular Como é que tá, ó Desbloquear aqui a tela Deixa eu botar aqui o brilho aqui Aí, galera, ó Agora eu não sei se isso daqui É problema de tela Ou problema de placa Só tá pegando a parte de baixo Aqui, galera, ó Deixa eu aumentar aqui o brilho da tela Aqui Aqui, galera, ó A imagem tá meio ruim aqui Da parte de baixo, ó E agora Não sei se é problema de tela Ou problema de placa, bicho Agora, ó Ele tá baixando normal, ó O problema é, ó Tá meio a imagem do celular Aqui, galera Pra ter certeza se realmente É a tela O display Ou a placa Eu peguei o outro A10 aqui, galera Que tá aqui no conserto A bateria enxou Puxou As conexões aqui, ó Tá vendo? Que ligam na subplaca Beleza Mas que sorte que não pegou Na tela, né, ó O flex da tela Então eu posso testar Essa placa aqui, né Nesse aqui E testar a tela Se realmente a tela Tá prestando Ou é a placa mesmo Tá vendo, ó Essa placa aqui Tá com Aqui, ó O cara que jogou No chão do celular, né Aí lascou o celular todinho Aqui, ó A placa aqui, ó Outra placa Vou conectar aqui, ó Só conectar a tela mesmo, galera Pra testar a tela Conectado Beleza Vou botar o parafuso Pra segurar essa plaquinha E testar Essa placa também, né Ver se também tá Tá com problema A bateria enxou Puxou o flex Aí arrebentou A conexão na placa Aqui, galera Eu vou botar aqui, ó O flex dos botões Beleza Agora sim Eu vou conectar aqui, ó O flex da bateria Aí conectado Vou ligar o celular E vamos ver se vai ligar, né Aí, galera É Realmente é a tela mesmo, galera Outra placa, né Ó, tá vendo Então vou trocar também Essa tela aqui Beleza Só no dia seguinte Aqui, ó Troquei por outra tela nova, né A outra tá com problemas Vamos testar essa daqui agora Beleza Aqui, ó A plaquinha Dia seguinte, ó Tá torta Vocês podem ver, ó Olha lá, ó A parte aqui da frente Aqui, ó Onde for o baque Onde pegou, ó Tá torto mesmo Vou pôr aqui Beleza Perfeito Vamos testar aqui A nossa tela Bateria Vou conectar aqui na placa Perfeito Botão Vamos ligar o nosso aparelho, né Vamos testar Ó, ligou Torcendo aqui a placa E a bateria Pra não cair fora, né Aqui, galera Ó, torcendo aqui Na blindagem, galera Segura na blindagem Não segura em cima Dos componentes Pra dar Entrar em curta aí, né Vamos testar Nossa tela Com aro aqui Depois Só montar de volta Ó, parou Aquele negócio lá, ó Aquele bug Perfeito Desbloquear aqui O celular Tá carregando aqui As coisas, né É Aqui, galera Ó Bom, ó Aparentemente, né Tá ok Vamos em telefone, né Ó Vamos testar aqui Tudo aqui Principalmente o touch, né Aí, ó Asterisco Jogo da velha Zero Asterisco Jogo da velha Não entrou Na tela de teste Aí Aí que touch, né Vamos testar aqui tudo, né Tô cedo aqui atrás Pra não cair a placa E a bateria Ó Todo canto que eu pressiono Aqui, ó O passareiro da tela Tá prestando Tá dando Conta, né Quando eu tô passando Aqui com o dedo Certo, galera Pronto Testado com sucesso, né Aqui, ó Azul Vermelho Verde Azul Pronto Pronto É prestando normal, né Ok Vou desligar aqui Beleza Desligo o celular também Se no caso também for a mesma coisa, né Ó a segunda blindagem aqui atrás Ó Primeiro Sempre desligo o celular Antes de remover a bateria Mais questão de mais segurança Apagou a tela Apagou a tela Pronto Vamos remover a bateria Com plástico, né Ok A pessoa no botão pod Durante 8 segundos, né Aqui, galera Vamos remover aqui O flex dos botões Remover aqui A placa, né E a bateria Testamos a tela, né Perfeito Prestar, prestando Então vamos botar Os componentes embaixo, né Aqui, galera É só montar de volta, né É só montar de volta Que vocês tiraram Na outra carcaça Aqui, ó Aqui já tem cola Aqui, ó Já tem cola Se não tiver Não sei Vocês botam cola aí Beleza Aí, ó Aí, ó Tá vendo Já tem cola mesmo Aqui, galera Comecei a botar aqui As coisas aqui, ó Aqui eu passei cola, né De um por um Onde vocês desmontaram Vocês botam de volta Eu passei cola, né Eu tô colocando Bota uma cola mesmo Até 7000 Botei cola aqui, ó Nos flex dos botões Colei, esperei um pouquinho Pra secar, pra segurar, né Beleza Os cabos aqui, ó Certinho, ó Azul embaixo Branco em cima Primeiro, né Ok, galera Você tem que montar certinho Engola aqui, ó Passa por aqui, ó Por cima aqui Eu não tenho espaço Pra botar antena e tal Aí, galera Pronto A parte de baixo Tá ok, né O som O alto-falante Tá aqui Beleza Tá tudo ok Ah, falta botar O flex aqui, galera Antes de fechar, né O flex aqui, ó A parte de baixo O flex da parte de baixo Da subplaca Pronto Ó Verifica se tá tudo ok Ó Colei aqui também, galera Também os pedaços de As borrachas também Colei também já, ó Passei cola e cola E colei Ó, galera Não passei muita cola não Pra não encharcar de vez, né Aqui, galera Vocês vão Prender aqui, ó Beleza Ó Bota o parafuso Pra segurar, né Bota os parafusos Porque a carcaça aqui Já é diferente, né Carcaça nova Deixa eu botar um parafuso Aqui pra segurar Aí, ó Um parafuso pra segurar Depois tem que testar o som Enfim Testar, galera A desmontagem é completa Tem que testar tudo, né Antes de entregar pra Pra você Pra apurar o cliente Enfim Aqui, ó A placa aqui, ó A placa principal Torta ainda aqui, ó Tá vendo essa parte aqui no canto Tortinha Vamos por aqui Beleza Os Os Cabo da antena aqui Atrapalhando Aí Aí, galera Eu também Tá vendo que tá Torta mesmo Não encaixa direito, ó Ó Não encaixa Porque tá Torta demais O problema É se eu fechar aqui Lacrar e lá Pare de pegar Imagina só a situação Ó Coloquei Colocar aqui também A parte de cima Coloca Coloquei também Os dois Cabo da antena, né Conectar aqui também, galera Ó O O flex também Dos botões Beleza Botar aqui o parafuso, né Tem o parafuso da placa aqui, ó Que fica aqui Perto Certo da bateria Pra segurar a placa Pronto Ali a câmera frontal, ó Bota no buraquinho certinho Pronto, né Colocado aqui certinho, né Ó Não sei se vai tá Vai vibrar aqui Porque a placa tá alta aqui Nesse canto, né Mas enfim A bateria Agora vocês botam a fita dupla face Aqui nos canto Beleza Então eu não tenho Vou passar um pouco de cola aqui, ó Vou passar aqui, ó Só nos canto, ó Quando for Um dia remover essa bateria Pode não ser difícil, né Deixa eu ver se tá ok Beleza Nos canto aqui Correto mesmo Seria a fita dupla face Deixa eu botar aqui Mais próximo Tá vendo, ó Um pouco mais alto Porque essa tela aqui Chega a pulso Ó Vou conectar aqui, ó O flex da Subplaca E O flex da tela, galera Ó Vou conectar também a bateria Ó Verifique se tá tudo ok Conectado O parafuso da placa tá aqui Certinho, ó Antena Perfeito Ok Pronto, galera O botão Certinho Vou botar aqui a blindagem Né Da placa Ó Chega tá torto mesmo, ó Aqui, galera Bota aí a blindagem das placas aqui E parafusa Beleza Aqui, ó Prende aí E parafusa Ó A placa é alta, né Ó Tem que parafusar mesmo assim, ó Aí Agora sim Agora tá certo Olha, eu vou parafusar aqui Beleza Aqui queira Lacriu-se com os parafusos, né A parte de cima e a parte de baixo Vou lacrar o celular Beleza Pronto, galera Pronto, galera É só botar o chip, né A bandeja do chip E pronto Ver se tá tudo lacrado certinho Ok Eu vou ligar aqui o celular Vibrou, ó Perfeito Testar tudo aqui no celular Para ver se tá tudo ok A câmera Tudo aqui E depois pronto Só entregar para o rapaz Beleza Para a menina, né Aí, galera Ficou alinhado certinho, ó Ó a diferença Alinhado, ó Carcaça nova, né Pronto, galera Galera, deixa o like Se inscreva no canal, beleza E é nóis Processo de restauração Feita com sucesso Beleza Galera, fica com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Restauração do Samsung A10 Completa com sucesso Restauração do Samsung A10